E aí 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 Tu sabe que eu peguei essa tua vergonha né E aí Tá bom Tua avô por que, Renata? Renata, avô por que? Tomou também, filho. 2x0 os caras dali de cima. 2x0 os caras dali de cima. 2x0 os caras dali. Vai no cérebro, pegou o campeonato. Pegou o campeonato. Pegou o campeonato. Agora a próxima aula, ele vai abrir muito fogo. Só ele só tá ali embaixo que ele vai querer girar, pô. Vai virar o que, Renata? Vai virar o que, Renata? Vai virar o que? Aí, pô. Já morreu? Já costou. Já morreu? Já morreu? Já morreu? Renan, é igual campeonato. Pegou, meu? Pegou, meu? Lógico. Eu tô vendo a linha, papai. É essa aí. Aponta que não tem jeito, pai. Rapaziada, é hora de morfar, filho. Os pragas, filho. Rapaziada, olha que linha. Vai tá aparecendo aqui na tela o número do WhatsApp, o Instagram deles, mano. E o site da Shopee também vai tá na descrição, já é. Mano, que linha absurda, filho. Já vai lá de baixo, Renan? Já vai direto lá de baixo? Já vai direto lá de baixo? Ó, Diego. Chegou meu marido. Ha! Quem? Ah, o segundo? Tem quantos? Tem o Nasa? Tem o Dudu? Ele pode escolher, hein. Eu gostei, meu? Meu, 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 meu. É, Diego. Vai fazer nada pra cá. Tem que ir devagarzinho pra mão de mim. Tá bom, mano, mano. Tá bom, mano. Se mata, Renan. Olha, Renan, se perde aí. Cadê? Cadê? É isso? Já foi, já era. Tá morto, isso. Vai com a casa, já. Vai, mãe. Vai, mano. Vai aqui na rua, cara. Pede fã, meu. Trome uma ideia com ele. Pede fã, meu. Fã, meu. Tá bom, pudante, Já, Fã. Mas, tá bom. Tá bom, já. Tá bom. Deixa eu também. Pessa que tu vai se fazer, de novo, tá bom? Fã, não se acertou. É, eu pleio, estás proto. Tenta. Ô, não, ta... Oi, tinta. Tenta, transéu. Tem Divine Walking, tá bom, gente. Putarte em cima. O que é isso, tá bom? O que é isso? O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O cara nem puxou e esticou a linha pra cruzar o bolo. O cara nem esticou a linha pra cruzar o tido. O cara nem esticou a linha pra cruzar o tido. Boa! Boa, mano! Boa, mano! Boa! Boa, mano! Boa! Boa! O que você vende ali? Pede quanto vende Alô! Cremogema Coloca a nota e corta esse cara aí Alô, Cremogema Alô, rapaziada, a beleza da capa do Renan Já pega Ah, é a branquinha do Wallace aí na esquerda contra... Olha lá Cortou, cortou, cortou O Wallace cortou uma, mas já vou pra outra A roxinha aqui, ó A roxinha aqui, ó A roxinha veio assim e matou A roxinha se matou, filho A roxinha se matou, filho Tu também, Renan Tô com ciúmes, Vasquinho? Eu não Quer mandar beijinho também? Ah, viu? Falei que tava com ciúmes Tô em tu ainda, Pedro Tô em tu ainda, Pedro Agora ele tomou uma puxada e deu uma largadinha na cara, rapaziada Olha lá, rapaziada Semana passada, no Domingão, botei uma igualzinha essa daí Só que preta Cala a boca Só que preta 62 62 O cara reclamou que eu dei uma envergadinha a mais Pra dibicar melhor Pra ficar do meu jeitinho É só... Me tira Me tira Me tira Me tira Me tira Se ele gravou colocando no alto, vocês vão ver no vídeo de L É, que tu também É, Renan, deixa eu tirar graça contigo, cara Olha lá, ó Deu quatro envergadas, olha lá, ó Olha lá, ó Deu quatro envergadas pra ficar... Tenteando pra mão e dando... Pé de pano Fala mesmo E aí, o que tu fala sobre isso, Renan? Quatro envergadas É pouco É pouco É pouco, ele fala É pouco, Wallace Rapaziada, olha isso, mano Thiago Pipas na área O número dele vai tá aparecendo aqui na tela, mano Ele faz esses brilhas também Isso aqui é brite de 62 Na minha forma, brite de 62 também Tem bicão, filho Tem bicão, ó Bicão de 70, luxo, tá? Pra encurtamento Tem lápis, filho Rapaziada que curte pro chão aí, ó Entra em contato Chama, filho Que é garantia sucesso, filho Qualidade máxima A de cima aí, ô Wallace Descendo aí, Wallace A preta é azul e preta Viado Ai, a tua brilhante avó daí, Breno A tua, Breno Ó, a de cima Olha o Pedro, rapaziada, ó Ó Pedro Rapaziada, ó Ó Pedro, rapaziada É de mim mesmo, tá? Estava se atingindo. Estava no topo de uma pipa. Estava voando. O que? Vai em pé. Puxou. Dá para arreir a mão, mano. Os caras rindo só, mas ele solta a minha mão no soco. Acontece. Eu voei caramba, cara. Tu voou? Aqui. Acho que está de cabreço. Só acho, só. Caramba, vai ficar na boca, vai ficar igual foda. Essa daí é bonita, hein, Renan? Sempre quis uma dessa. O que me deu? O que foi presente? Ouviu? Mas eu sempre quis uma dessa. Eu também. Então, já pode abaixar e me dá. Foi, foi, foi. Boa. Os caras não fazem isso comigo, não, cara. Pegou esse cruz aí? Lógico. Pegou? Lógico. Pegou, pegou. Show. Cadê o beijinho? Tem que mandar um beijinho para o cinegrafista, né? Tem que mandar um beijinho para o cinegrafista, né? Pô, qual é a geral mandando um beijinho, né? Que eu falo para ele? Então, ó, te deram de presente isso aí, né? Ih, tu me presenteia. Dia dos namorados e amanhã. Só dá para ver o brilho. Chegou a nem virar, hein, pô. Fala o mesmo, Renan Ferculpa. Criança. Jereco. De 45 ainda. Passeiro, tô te perguntando o que que tu fala sobre esse teu x? Como é x? Ah, mano, foi x, mano. Os dois estourou, só que a dele continua no alto. Olha lá. Só fica rindo, gostando da pilha aqui. Não, cara. Não disso não, irmão. O que que ele fez ali, Wallace? Lança o documentário aqui. Mais faz, cara. Boa. Mentira, Renan. Tu é brabo. Sou teu fã, parceiro. Aí, Renan. Falando mal de tu aqui, ó. Jamais, cara. É outro Renan, é outro Renan. É outro Renan. Ó, faz assim. Quando for cruzar, tu arrebenta e deixa embora. Isso. Aí a gente vai saber. Vai ser ali, você. Se cortar, porque eu que sei. Ô, Breno. Tomou um fã no escorre do macarrão. O Breno veio da UPA. Tá ruim. Deixa aí. O famoso soco na cara. O Breno veio da UPA, cara. Ali, mano. Eu só vejo o Renan assim, cara. Só enrolando. É só enrolando. Não é zoando. Opa, cortei. Oi? É bom usar ele, cara. É bom gravar as derrotas dele. Ele pede pra gravar as derrotas. Ó, Renan focando na roxa. Renan passou direto. Olha lá onde ele parou. A roxinha caindo lá. Rapaziada, aqui é uma bolsinha top. Ó. Passou a pipa? Passou a carretilha? Ó, aqui ó. Paizão das pipas, filho. O número vai estar aqui na tela. Só pedir a sua. Ó o conjuntinho. E aí, amor. Dá um oi. Ô, Delícia. Ô, Delícia. Tá feliz agora, amor? Acordei. Tirei o óculos. É porque ele te deixou feio, cara. Você ia ser mais bonito. O verde tá em cima de tu aí, ó, Braninho. O verde tá em cima de tu aí, ó, Braninho. Ó, Renan descendo, tropa, ó. Ó, Renan descendo, tropa, ó. Ó, Renan descendo, tropa. Esquece. Esquece. Ó, Renan comprando brigo, ó, ó, ó. Toma uma puxada na cara, filho. Esqueça. 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 Boa, Vasquinho cortou mais uma. Rapaziada, olha só. Sem palavrão, hein. Ó, Vasquinha. Ó, as duas aí de uma vez aí, ó, Vasquinho. O Vasquinho tomou das duas. O Vasquinho tomou um juntamento bonito, filho. O Vasquinho tomou um juntamento bonito. Agora vai ser o Renan que vai tomar, hein. Ó, o Renan com a pedra de novo, ó. O Renan foi dar a pedrada, tomou. Já calma, já para, ó. E o cara de sacanagem, cepou tudo. O cara cepou tudo. O maluco não tá conseguindo virar, viu, para a roda, moleque. A branca ele tentando virar um tempão, consegue ali, ó. Vai saindo aí. Aqui o lápis. Acho que dá para a carretilha, Marguerite. Marguerite, tá toda no teu caminho, ó. Taca a carretilha aí, velho. Toma aí, ó. Vem o outro. Fica com cuidado. Aí desceu de lado. Olha o rosa aí, cara. Olha o rosa aí, cara. Olha o rosa aí, olha o rosa aí. Tá fácil, né? Passou-lhe direto. Ei, magrinho. Tô com pressa. Dá um oi. Até quando eu quiser. 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 Puxa muito, mano. Mentira. 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 Rapaziada, eu nem iniciei o vídeo, mano. Tava na fome de voar pra cacete. Ó quem tá aí, ó. Wallace, o amor da minha vida. Diagão, o cameraman. O stress em pessoa. Tomando... Brincão. É o Top 15, é o Top 15. Olha o Top 15. É o Top 15. Um dia a gente tava esperando a porrada. Jega na minha boca. É de picão, cara. E o Pedro ali. Ai, que moleque. Que isso, cara. Que tá disputando comigo. Que é quem voa mais. É, isso aí, mano. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. Tchau, tchau. Tchau.